Eita pessoal, hoje estou aqui Mais um dia de trabalho Já fui deixar o menino na escola Por causa que minha esposa trabalha Em Caruaru Durante a semana eu levo o menino na escola Aí eu pego e tiro um tempo A tarde Venho para cá para o meu serviço Hoje o que tem aqui A minha roupa está fazendo para vocês Aqui é uma coisa que eu nunca mostrei Fazer a poda aqui do jasmin A poda do jasmin Olha, esses jasmin todos Aqui para mim Fazer as podas Que já estão grandes Daqui Desse outro jasmin aqui que já é mais diferente E dessa nuvem aqui Que cresceu junto, ele não plantei Aqui, nasceu aqui Vou estar colocando, mostrando aqui A pitanga E já cresceu bastante também Vou estar aqui mostrando tudo para vocês Vou mostrar outra aqui Essas daqui tudinho Vou estar fazendo a poda Já está tudo precisando Eu não quero que eles fiquem feios Aqui Já está tudo grande Eu acho que já foi mais ou menos um mês ou mais Que eu fiz aqui Que eu fiz aqui a poda deles Aí agora tem que estar ajeitando Eu vou estar mostrando Aproveitar e mostrar para vocês Já gravo um vídeo E mostro para vocês Então vamos lá Se vocês gostaram Deixe seu joinha Compartilhe, se inscreva no canal Não é verdade? E aqui também Eu vou estar fazendo a limpeza Porque aqui já está muito suja Muito As folhas já ficou velhas Aí isso aqui eu tenho que descartar Tenho que tirar Esse, esse Aqui tudo tem que tirar Aí eu vou estar fazendo aqui A limpeza para vocês E estar mostrando para vocês Então vamos lá Vamos lá, né? Vou lá, né? Se tirar aí mais de longe, né? Porque é assim mesmo Vamos lá, né? Olha Eu vou estar mostrando para vocês Como ele fica, né? Eita Olha Tem que ficar bem redondinho E a limpeza E a limpeza Vai fazer limpeza Demorado Tem que ficar bem redondinho Vai dar tempo do Do dono pegar aqui Tinta pessoa para comigo Porque ele está Podado Aí Tem que estar podando Direto Galera assim, né? Mas já que eu fiz Tem que estar podando, hein? Mostrar aqui para vocês É A vida Cheia de dificuldade Mas é assim mesmo, né? Olha lá Deixa eu ajeitar aqui Isso Ó Como já ficou Então está a linha ali Para tirar ainda Agora vai esse Vai isso agora Vamos lá Vamos para mais um E assim E assim Olha lá De leveira Já estou limpando o terreno Para não estar roçado Já estou limpando o terreno Para não estar roçado Eu vou gravar o vídeo Para vocês ali Para vocês Eu já estou limpando ele E Aqui, ó Mais outro concluído, né E também, gente, quero tá pedindo a vocês desculpa Aqui, né, que eu vou ficar dando pausa Por causa que eu não edito meus vídeos Aí do jeito que eu gravo aqui, eu já coloco Aqui pra vocês, que eu não gosto de tá editando vídeo Aí, moço, o vídeo é assim É o mais simples possível Eu gosto de tá postando ele assim Mostrando, né, por isso que eu dei pause Aí agora, que essa moitinha Que era grande Aí, ó, ia tomar sujeira que fica Tem que apanhar tudinho, né Hum Esse jasminho Aquele é lindo, eu gosto muito Ele fica muito bonito Cheio de flor, essa florzinha branquinha Aqui, ó Ó É lindo esse jasminho Aí agora Eu vou passar pra isso aqui, ó A pitanga Foca Vou tá passando aqui pra pitanga Vou tá colocando ali pra vocês ali no canto E vou continuar Continuando A pitanga agora Agora vai ser na pitanga Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui como ela ficou A pitanga A pitanga Se a pessoa sozinha também foi muito ruim E a pitanga Aí tem que tapir levantando a pauzinha e voltando A rapidez que eu faço A folha Aqui O sanguíno já está muito grande Aqui Esse negócio de um minuto, dois minutos aí Então gente É trabalho É pesado Mas papai do céu Dá força para tudo dentro da sua vida Então É isso aí Quem trabalha Deus ajuda É verdade Tá aqui Quem trabalha é maneir não Só tem tempo Só tem tempo Só não checa o teto Ó Vai 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 Tem que fazer Vou mostrar para vocês agora, acabado, vamos fazer o gelo, ligeirinho, ligeirinho, que nem, é ligeirinho, ligeirinho, pegar aí, pegar só para vocês aí, como o Dinho trabalha rápido, vamos lá, desculpa se balançar um pouco a imagem, aqui, vendo, arco grande, aqui ó, a pitangueira já, está pronta, ó, agora eu vou pegar aqui, desculpa aí, se eu fiquei ofegante, quase que, ó, agora eu vou botar ele aqui, e vou continuar para vocês aqui, ó, debaixo aqui da sombra das árvores, vamos lá, né, vou continuar um pouquinho aqui, ó, depois dou lá uma pausa lá e mostrar para vocês já o serviço pronto, vai, aqui, ó, rápido, 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 que nem caldo de cana, é isso aí gente, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu joinha, aí eu era sozinho, né, sozinho não tem como, ó, o povo diz, né, quem não tem cão, caça com gato, né, a verdade é essa, mas é assim mesmo, a gente encontra gente para tudo na vida, né, só não tem jeito para a morte, para a morte não tem jeito não, aí, vamos lá, né gente, sempre acreditando no nosso papai do céu, todo poderoso, a gente vai agindo rápido, olha, aqui mais outra prontinha, e agora a gente só vou mostrar para vocês agora quando tiver tudo pronto, tudo, coisa que ainda tem um bocado aqui ainda, o vídeo já está ficando meio grande, um, dois, três e pronto, a gente está aqui, ó, um, dois, três e já, né, ó, aqui, ó, tudo podadozinho, aqui, ó, as bagunças ficam pelo chão, ó, ó, aqui, ó, e ainda tem o negócio ali para tirar ainda, do, das canas ainda, que não é para limpar lá, vou estar limpando e mostrando para vocês agora, depois que acabar, vou agora, um, dois, três e, então é isso aí, gente, ó, chegou ao final, encerrou, né, olha, tudo limpinho, tudo podadozinho, ó, então é isso aí, gente, se vocês gostaram, né, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, se é assim, para a paz do céu permitir, né, gente, tchau, gente, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau.